Fala, meus amigos e minhas amigas. Depois da matéria chula da Folha de São Paulo contra o ministro Alexandre de Moraes, o pastor empresário Silas Malafaia, que já está sendo, inclusive, investigado na Procuradoria-Geral da República após uma denúncia protocolada contra ele por incitar um golpe de Estado no Brasil, vai fazer mais um ato, mais uma paderna no meio da rua, lá em São Paulo, na Avenida Paulista. Já convocou essa manifestação e é a manifestação agora de forma aberta, manifestação pró-impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Estarão lá figuras importantíssimas, como o deputado federal Nicolas Chupetinha, como o deputado federal Dudu Bananinha, que anda chamando muito palavrão, nome feio mesmo na Câmara dos Deputados, na tribuna. Coisa feia, viu, Bananinha? Mas aprendeu com o pai, né? Quem vai estar mais? Magno Malta, figura esplendorosa. E agora, quem confirmou presença foi o Bozo. O Bozo confirmou presença. É uma afronta ao Supremo Tribunal Federal, uma afronta às instituições brasileiras. E nós estamos vendo agora, para atacarem o Lula, eles estão utilizando o Moraes. Sabe qual é a raiva da Folha, da Globo, do Estadão? A Petrobras investiu 870 milhões, quase um bilhão de reais, e reabriu uma fábrica de fertilizantes no Paraná, que vai gerar nada mais, nada menos do que 27 mil empregos. Aí vocês acham que esses veículos de comunicação gostam disso? Não gostam. Porque eles não querem a Petrobras fazendo o seu papel social. Eles têm uma outra metodologia. Qual foi a promessa do Paulo Guedes? Para a banca, se o Bolsonaro for reeleito, nós vamos privatizar a Petrobras. Esse investimento para a reabertura dessa fábrica, repito, que vai gerar 27 mil empregos no Paraná, só ocorre porque a Petrobras é do governo federal. Jamais a iniciativa privada faria o que a Petrobras fez sob a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que é que acontece? Então estarão reunidas essas figuras, e agora o Bolsonaro confirma a sua participação nessa manifestação pró-impeachment, que é mais uma manifestação golpista. Bolsonaro dobra a aposta e confirma a presença em ato pelo impeachment de Alexandre de Moraes. Bolsonaro que está em crise com o prefeito Ricardo Nunes, que já está querendo se bandear para o lado do Pablo Marçal em São Paulo, alegando que o Ricardo Nunes o traiu porque fez um vídeo com aquela ex-deputada federal, Joyce Hasselman, desafeto o pessoal dele. A Joyce, inclusive, está bajulando ele nas redes sociais, mas o Bolsonaro não quer conversa com ela. Mas vendo que o seu eleitorado está pendendo para o Marçal, talvez ele inventa essa mentira. Ele apoia o Ricardo Nunes porque ele se dobrou, ou apoiava, porque ele havia se dobrado a estrutura da prefeitura. Por isso que ele preteriu o seu amigo, ex-ministro do meio ambiente, o pior da história, inclusive, que é deputado federal, o Ricardo Salles. Ele preteriu, se dobrou pela estrutura. São Paulo, terceiro orçamento da república. Jair Bolsonaro confirmou sua participação na manifestação golpista pró-impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que será realizada na Avenida Paulista em São Paulo no próximo dia 7 de setembro. Eles sequestraram essa data para eles, né? A informação foi repassada pelo jornalista Igor Gadelha do site Metrópolis. Malafaia já havia antecipado o que esperava a presença de Bolsonaro na manifestação, mas acredita que ele não fará um discurso direcionado ao ministro. Isso se deve ao fato de Bolsonaro ser alvo de inquéritos relatados por Moraes, o que pode gerar complicações jurídicas. Não fala porque é um frouxo. Ele terceiriza os ataques ao magistrado da Suprema Corte. Ele terceiriza, claro, a mando dos advogados, que já entraram com um pedido na Procuradoria Geral da República para anular o caso das joias com base na decisão do TCU sobre o relógio Cartier que o Lula ganhou de presente em 2005. De acordo com o pastor empresário, a reserva da Avenida Paulista junto à Prefeitura de São Paulo foi feita há cerca de dez dias antes da publicação da reportagem da Folha de São Paulo que apontou equivocadamente um suposto uso extraoficial do Tribunal Superior Eleitoral por Moraes, o que nós já entendemos que foi um equívoco, aliás, foi uma maldade da Folha porque o TSE tem poder de polícia, quem era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral era Alexandre de Moraes e apenas houve um compartilhamento de informações para inquéritos já abertos e com pessoas investigadas no Supremo, o inquérito das fake news e o inquérito dos atos antidemocráticos que se transformou no inquérito das milícias digitais. Para Malafaia, após essa matéria, a manifestação deve ganhar ainda mais força. Eu não acredito no Malafaia. Eu acho que, olha só, talvez tenha sido tudo combinado. Houve o pedido na Prefeitura porque eles sabiam que essa matéria seria divulgada. Aí fizeram o pedido à Prefeitura para fazer essa manifestação golpista contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Quando o Lula falava do Moro, o Lula fazia questão de dizer eu não estou aqui atacando o Poder Judiciário. Eu estou dizendo que eu estou sendo julgado por um juiz parcial, político, partidário. Quando eu ataco a Força-Tarefa da Lava Jato, eu não estou atacando o Ministério Público. Eu estou atacando o Deltan Dallagnol, que não é um homem sério, que não é um procurador sério. E tudo isso foi comprovado a posteriori. Bolsonaro ataca as instituições, Bolsonaro ataca o sistema eleitoral, Bolsonaro alega fraude, Bolsonaro quis dar um golpe de Estado, Bolsonaro quis sequestrar o ministro do STF. E assim vai. É o que está aí, colocado, nas acusações contra ele. Mas isso pode, isso tranquilo. E eu vou te contar mais uma. Eles são tão cara de pau que eles vivem dizendo que o Boulos é o aliado do Janunes da Rachadinha. Vocês não têm vergonha na cara, não? Porque o rei das rachadinhas, segundo o Ministério Público, foi o Flávio Bolsonaro. Teria roubado seis milhões de reais. E o mérito não foi julgado? O Superior Tribunal de Justiça anulou toda a investigação com base numa questão processual. Porque não deveria ter sido julgado ou iniciado em primeira instância, já vista que o crime, o suposto crime, teria ocorrido na época em que Flávio era deputado estadual. Então, seria no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, por conta desse erro processual, tudo foi anulado. E os seis milhões que talvez tenham sido roubados do povo brasileiro, ninguém fala nada. O que é lamentável. Forte abraço a todos vocês. Vai ter arruaça, vai ter bagunça, vai ter baderna em meio de rua. A luta continua.